Oi pessoal, desse vídeo dessa quarta-feira, desse vídeo de hoje, como tá no título do vídeo, é pra trazer pra vocês como criar, como ter na verdade número fake E já vou falando aqui, é pago, tá bom? Eu tô trazendo esse vídeo, é a segunda vez que eu trago esse vídeo no canal, como ter número fake brasileiro Então vocês precisam prestar bastante atenção, e eu tô trazendo esse vídeo porque é um vídeo que muita gente gostou, eu trago ele pela primeira vez, tem exatamente 4 meses aí mais ou menos E em 4 meses, esse é o sexto vídeo mais visto do canal, com então aqui 67 mil visualizações em 4 meses, então foi um vídeo que vocês gostaram muito Então hoje eu tô trazendo novamente, eu não sei se todos vão conseguir assim de primeira, espero que dê certo pra vocês, eu não testei o site, eu não me cadastrei nem nada Tô deixando pra fazer isso junto aqui com vocês, pra vocês verem como funciona Eu tô gravando pelo iPhone porque eu posso gravar ele pelo iPhone, porque não é nenhum app, tá bom? Vocês vão fazer isso tudo por um site Então assim, eu recomendo que caso vocês não tenham, recomendo que vocês baixem o Telegram no telefone de vocês Porque lá eles tem um grupo, eu acho que é grupo aqui no Telegram E eles dão suporte e tudo mais, olha, tem mais de 8 mil membros no grupo deles aqui no Telegram E o link, o site pra você entrar vai estar na descrição, como eu já disse, é pago, né? É bem difícil você achar algum app, algum site que forneça número brasileiro gratuito Mas só lembrando que é mais barato do que um chip, do que você comprar um chip Então assim, gente, vai de cada um, pra alguns pode ser vantajoso, pra outros não E vamos lá Então eu vou estar mostrando pra vocês quais são as opções que ele tem, quais números e pra quais funções vocês podem ter Tipo, eu falo assim, é porque tem um número pra cada aplicativo, meio que isso Tem número pra iFood, pra Uber, pra Telegram, WhatsApp, enfim, várias coisas Tem número pra diversas, enfim, opções Vamos lá, então o site, olha, deixa eu acessar aqui o site Eu vou estar deixando o link do site na descrição do vídeo Então aqui, entrando aqui primeiro, você tem que se cadastrar Não sei se a tela tá gravando, não sei se a tela pode estar escura Porque eu vou me cadastrar aqui Eu vou colocar aqui meu nome Eu acho, não tenho certeza, mas eu acho, tenho quase certeza que eu já me cadastrei Mas pra vocês cadastrar é muito simples Vocês só precisam digitar o seu nome, colocar o e-mail e uma senha Então eu vou colocar aqui agora então um e-mail Eu vou tampar esse e-mail Eu tô colocando ele aqui Ó, já coloquei meu e-mail, agora aqui eu vou colocar minha senha Depois disso que você colocou seu nome, seu e-mail e colocou a senha Vai clicar em salvar E vai aparecer essa tela, cadastro realizado Clique no botão abaixo para fazer o login no sistema Você vai clicar em logar Eu não vou salvar os dados, então aqui agora você vai colocar seu e-mail novamente E senha que você acabou de criar Agora aqui eu vou colocar a senha E feito isso, vai clicar em entrar Pronto, já entrou É muito simples pra vocês cadastrar no site Então agora vocês podem ver aqui que eu não tenho nadinha Não tem, tá zerado aqui, não tem nenhum valor Então aqui, olha, pra vocês verem o preço Você vai em novo número E vai ter aqui, ó, Brasil Serve 1, Brasil Serve 2 3 e enfim, aí por aí em diante Eu vou aqui no Serve 1, só pra vocês verem aqui Aí tem aqui pra 99, Alibaba, Amazon, Caixa, o Bank, não sei se é assim que se pronuncia O Discord, ebay, Facebook, aí fuja, Instagram K-Pay, Kawaii, deixa eu ver o que mais Netflix, Paypal, PicPay, Santander, enfim, vários serviços aqui Shopee também Eu não sei, eu vou ver aqui se os preços são os mesmos Por exemplo, eu tô no Serve 1, vamos ver aqui Aqui no Serve 1, a Netflix tá 1,50 E o WhatsApp tá... deixa eu ver se eu já achei o WhatsApp aqui Acho que eu não vi o WhatsApp aqui ainda O WhatsApp, se não tiver aqui, gente, o que você estiver procurando Se não tiver no Serve 1, você olha no Serve 2, no Serve 3 Que pode ser que você encontre Aqui o WhatsApp tá 3,20 Então agora aqui eu vou voltar e vou olhar no Serve 2 Pra ver se o preço tá o mesmo Então aqui ó, vamos ver aqui o WhatsApp aqui tá 3,10 Então lá no... aqui no Serve 2 tá 3,10 E no Serve 1 tava 3,70 No Serve 1 ele tava aqui... deixa eu achar ele aqui No Serve 1 ele tá 3,20 Então eu vou aqui no Serve 2 Tá bom? Eu vou aqui ó, novo número, Serve 2 E aqui então eu quero o WhatsApp Tá aqui ó, 3,10 Vou clicar nele Aí aqui ó, crédito insuficiente Então como que você vai colocar crédito? Você vai clicar no sinalzinho de dinheiro Não, perdão Vocês vão aqui clicar nos três barrinhas Painel SMS E vai aqui em comprar créditos Você vai colocar o valor de créditos que você quer comprar Eu vou colocar aqui o valor de 4 reais Tá bom? Mesmo que o WhatsApp lá tá 3,10 né? Mas eu vou colocar 4 aqui Só pra vocês verem Eu vou clicar em confirmar E aqui ó, ok, você será redirecionado para Enfim, não deu pra ler tudo Vocês pausam aí e lêem o que tava escrito Então aqui eu tenho que pagar 1 real E você tem que fazer o Pix, tá bom? Aí tá aqui ó Copiando o identificador do QR Cole Code QR Code E colando no aplicativo do seu banco Copia o código Identificador do QR Code Aí no caso então eu vou aqui ó Deixa eu ver Eu vou aqui então copiar QR Code Você vai abrir o app do seu banco Você tem que fazer um Pix Eu vou entrar aqui no mercado pago Aqui então aqui tem 6 reais Eu vou aqui ó Em Pix E vou fazer o Pix Eu vou tampar os dados que tá aparecendo Então tá aqui ó Pagar com Aqui ó Copiar e colar E aqui então Eu vou colocar a chave Pix Que eu copiei lá Ok Continuar E aqui então agora eu vou pagar 4 reais Tá ali mostrando o valor Total a pagar E aí o pagamento tá sendo feito Na conta do Antônio Carlos Silva Paz E pronto ó Já foi feito o pagamento Deixa eu voltar aqui Pra ver se vai Aqui ó Pagamento confirmado No valor de 4 reais Então agora você vai lá Voltar em painel SMS Novo número Brasil Serve 2 Que foi o que eu olhei E o WhatsApp ali 310 Vou clicar nele Na opção E pronto ó Já vai Aqui ó Eu inesperado Contate o administrador Se isso dando de vocês Tenta novamente Deixa eu ver aqui Bom não Não tá indo Esse aqui no serve 2 Não tá indo Então eu vou Tentar no serve 1 Então caso aconteça com vocês Tentem em outro serve Porque pode ser também Que não tenha Pode ser que esteja esgotado Que você selecionou Então eu vou aqui nesse Que tá 320 E olha ó Serviço adquirido com sucesso Aí já tá aqui ó Número Serviço Data da compra Status Código SMS Então o meu número É esse aqui ó Esse aqui é o número Eu vou copiar Copiar número de telefone E ali ó Guardando SMS Vou deixar a página aberta E vou entrar aqui então No WhatsApp Que eu vou colocar o meu número Concordar e continuar Outro número E vou colar o número Que eu copiei aqui No caso eu vou apagar Esse 55 aqui E deixar só esse aqui Eu acho que tá certo Vou clicar em OK Sim Eu acho que tá certo gente Vamos ver aqui E aqui então Olha Aqui já tá pedindo Pra enviar o código Então volta lá no site E olha Vê se o código Então vai chegar pra você Caso o código Não chegue Você pode cancelar E Eu acho que comprar Outro número Tá bom Se você cancelar Eles te devolvem ali O código recebido Com sucesso E ali apareceu O meu código Deixa eu copiar ele aqui O meu código É esse aqui ó Esse Dígito aqui Deixa eu colocar aqui ó 635645 635645 Acho que é isso Coloquei o código aqui então E Vamos ver aqui Se vai dar certo Deu certo Vou colocar aqui Esse nome aqui Que me sugeriram Que é o meu nome tá Não é uma empresa Porque esse WhatsApp O que é? É o WhatsApp Business Tá O WhatsApp de empresa E pronto gente Essas conversas estão aqui Porque eram as conversas Que estavam no número Que eu tava usando aqui Tá bom Mas Enfim Não Eu não tenho essas conversas aqui Aí aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó que o número Deu certo Eu vou mandar mensagem No meu outro WhatsApp Deixa eu ver qual é Deixa eu ver qual é Acho que é esse aqui E aí E aí Deixa eu receber aqui Aguardar aqui Receber a mensagem No outro número Gente Mas Enquanto isso É Se você tiver dúvida Entra nesse grupo Do Telegram O link também Vai tá na descrição Lá você pode Você vai ter todo o suporte Vai conseguir tirar As suas dúvidas Que você tiver Em relação a isso Se você tiver inseguro É sobre os serviços Do site Enfim gente Entre em contato lá Que eu acho que eles vão te responder Eu não precisei de ajuda Até então Tô usando o serviço Pela primeira vez E pra mim Deu certo Aqui não tive nenhum problema Até agora E gente É isso Eu testei ele aqui Com o WhatsApp Você pode tá querendo Comprar outro fim Você pode querer Pra iFood Igual no último vídeo Que eu trouxe Esse de 4 meses atrás Que eu falei Muita gente tava procurando Pra usar no iFood Eu não sei como funciona Mas Enfim Não tem só pra o WhatsApp Você pode tá usando Pra outras coisas também Em outros aplicativos Eu vou entrar aqui No meu WhatsApp Pra ver se eu recebo A mensagem Eu não recebi aqui Então É a mensagem É a mensagem aqui Tá vendo Gente Eu mandei a mensagem No número errado Mas gente É basicamente isso Se você tiver Com alguma dúvida Então Coloca nos comentários Que eu vou tá Te respondendo Tentando então Esclarecer a sua dúvida Esse número aqui Deixa eu voltar aqui Gente Eu não sei O que tá acontecendo Que eu não tô recebendo A mensagem Ah gente Não é esse número Aqui também Desculpa Tô viajando aqui Não é nenhum Daqueles ali Eu vou procurar Meu número aqui Não tem como Eu pausar o vídeo Tá gente Porque como eu tô aqui Não tem como pausar Mas eu vou parar A gravação E já volto Pessoal Voltando aqui Eu só vi meu contato Eu não tinha meu contato Salvo no meu próprio telefone Por isso que eu não tava encontrando Então eu vou mandar um oi Aqui só pra você ver Que a mensagem Chegou lá no outro WhatsApp E gente É isso Eu não sei de Eu não sei de qual Estado é esse DDD99 E só lembrando Você não pode escolher Tá bom O DDD Do estado Que você quer Não tem como você escolher É no aleatório Tá E gente Eu queria aqui Então É Fazer com vocês Outro teste Mas o vídeo já tá Bem Bem grande Então Eu não vou Então mostrar pra vocês Mas se vocês quiserem Eu posso fazer um Outro vídeo É Testando então Números Pra outros serviços Né Por exemplo iFood Essas coisas assim Aqui é o novo número E gente É isso Eu usei o serve 2 Não Na verdade eu usei o serve 1 Mas é isso gente Coloca aí nos comentários Pra vocês se funcionou Se você acha que vale a pena ou não Pra alguns valem a pena Vocês viram aqui Que eu paguei nele 3,20 Né 3,30 eu acho Então Eu acho que vale a pena É isso Vai de vocês aí Pra que que vocês vão utilizar Se vocês acham em conta Se vocês acham que vale a pena Eu acho Esse método Mais simples Do que o último vídeo Que eu trouxe Porque aquele vídeo Deu 17 minutos Então ficou bem longo E esse aqui é muito mais simples Mas é isso Beijão pra vocês E até o próximo vídeo